Cara, o Instituto é o seguinte, assim, eu vim do esporte, eu vim do judô, né? Eu vi que vocês entrevistaram o Charles do Bronx. Porra, o Charles era a máxima. E aí, o Instituto é assim, a gente leva arte marcial, luta, pra criança carente de extrema pobreza. Então, junto com o Charles, eu fundei o primeiro núcleo lá no Guarujá, na favela Mara e Mança. Ah, junto com o Charles mesmo? A gente fundou junto primeiro. Fizemos junto. Que hora! Ele deu o primeiro mês de cesta básica. Agora, a partir do segundo mês, o meu Instituto assumiu a turma. Tem 70 crianças, a obrigação dos pais é levar pra treinar. Não é pra ser campeão mundial, é pra ser o que... É pra dar disciplina pros moleques. Isso, e só pode treinar se apresentar o boletim com todas as notas azuis. Então, é a coisa mais simples do mundo. Se o moleque fizer dois treinos na semana e tiver nota azul, ele leva uma cesta básica pro pai e pra mãe. Ele já começa a ser um provedor, porque ele tá trabalhando bem no esporte. E eu acredito no seguinte, a história do super esporte... E na escola, no esporte e na escola. Então, mas aí, Igor, ó, você cara inteligente, quanto tempo a gente vai demorar pra ter super escola no Brasil inteiro? 20, 30 anos. Tá, mas se a gente colocar... Se alguém começar a mexer agora. Isso, mas se a gente colocar só arte marcial, tipo no Japão, judô e karatê, que é bem baratinho, pra todos os jovens... É um professor e o tatame. Isso. Então, assim, isso é barato. Só que isso já gera um princípio de disciplina e hierarquia, valores como coragem, moral, autoconfiança. Então, eu acredito que como o Brasil é um país muito pobre, um primeiro passo pra gente mudar a cabecinha da molecadinha da favela, é ao invés de somente jogar nada contra o futebol, mas ao invés de ficar jogando futebol no campo de areia e falando palavrão, se nesse mesmo campo de areia tem um professor de judô, karatê, maitai, dando disciplina e dando valores, você já começa uma base pra aquele moleque com 10 anos olhar pra biqueira e falar, não, não vou pra aqui. Não preciso vir pra aí. Porque eu já sou adulto karatê há 4 anos. Tem outra parada. Então, assim, de toda a minha loucura, o meu instituto é um teste que eu tô fazendo pra ver se eu consigo com baixíssimo custo, baixíssimo custo, tipo, pra sustentar uma célula de 200 crianças, de 200 crianças, eu gasto 7 mil reais, 10 mil reais por mês. Porque eu fiz muito pouco. Mas, assim, esse baixo custo, esses moleques em 3 anos, vão estar com a cabeça forte pra não ir pra biqueira? Vai. Então, você tá entendendo a minha loucura? Então, se não dá pra gente espalhar a superescola por todas as favelas do Brasil, se todo mundo na favela lutasse judô, karatê, maitai, em 4 anos a gente não tem um resultado, uma juventude com a cabecinha mais forte, olha como o japonês, o oriental é disciplinado. Mas eles não têm só a luta, né? Não, eles têm a superescola. Não, não, eles têm tudo. Eles têm tudo. Os caras têm tudo. Mas, Monarca... O japonês, ele nasce. Mas é o que eu falei, por onde que a gente começa na favela brasileira? Eu pense... Sabe da onde que vem a minha ideia? Daquele seriado da Netflix do Cobra Kai. Quando eu vi o cara dando aula de karatê na praça, pra quem, às vezes, não tem chinelo... Porque não importa se eu não tenho chinelo. Eu tô ali fazendo katá, tô na contagem, tenho horário pra sair, pra entrar. Mesmo sem ter um kimono, você consegue passar valores de arte marcial numa praça. E aí eu quis montar um instituto pra mexer com a extrema pobreza, pra ver se isso dá certo. E pra ver se você consegue, com um baixo custo, atingir um número muito grande. Se eu fizesse um projeto de altíssimo rendimento esportivo, pra sustentar 50 crianças, eu preciso de 70 mil reais. Num projeto de baixíssimo custo, eu sustento 200 crianças com 8 mil reais. Só que eu só vou passar pra eles os valores do treino. Será que... Entendeu? A gente pode te ajudar? Claro que pode, Instituto da Cunha. Quanto que hoje, qualquer coisa te ajuda? Como que a galera te ajuda? Assim, ó, eu vou te falar assim, ó, pra montar um núcleo, um núcleo, 150 crianças, eu preciso de 8 mil reais. Então se um empresário falar assim, eu quero montar um núcleo na Brasilândia, com 8 mil eu vou contratar o professor, o assistente, vou começar a cestar as básicas, cadastrar e montar o núcleo lá. Então eu quero montar um núcleo lá no Capão. A gente consegue um núcleo? A gente consegue esses 8 mil, Igor? Amanhã. A gente consegue? Acabou. Aí vai ser o núcleo do Flow. Parabéns. O núcleo do... Acabou de conseguir, no Capão. Tá fechado? Tá fechado. 8 mil reais. Ó, Instituto da Cunha e Flow, Judô ou Karatê? Eu prefiro... Karatê é mais barato. Karatê, o que for custo-benefício maior. Porque o judô precisa de tatame, pra eles rolarem, entendeu? O que for o melhor custo-benefício pra galera aí. Amanhã eu vou deflagrar, em um mês eu entrego pra vocês, eu vou procurar gente que tá lá... Mas é sério, hein? É sério. É sério. Fiz os dois. Fiz os dois. Eu acho que tinha que ter a opção de judô. É, vamos fazer os dois. A gente bota um pouquinho mais. Você precisa de quanto? 16? 16 mil? No máximo. No máximo. Garantido. Pra gente atender 150 crianças. Tá feito. É por isso. E ó, vou falar pra vocês. No começo da conversa eu falei, por que você não é uma pessoa de bem? O que você acha uma pessoa de bem, porra? Eu tento. Mas eu não sou, de verdade. Por mais que você não gosta de discordar das suas práticas, por mais que eu acho, que é que as coisas estejam erradas. É uma intelectualidade. Uma elegância sublime, né? Eu quero ajudar, mano. Social. Bateu no Bolsonaro. Vai ser política essa porra, hein? Eu também acho. Caralho, eu acho que você tá nascendo um presidente aqui, ó, velho. Não, tô fora. Tô fora, tô fora. Mas, Monarque, se você fosse o presidente, você ia mandar um projeto de lei de iniciativa de legalização da cannabis? Com certeza. Esse é o primeiro ato? Não. Segundo? Não. Tô zoando, caralho. Mas, cara, não depende muito do presidente não, cara. Ajuda, né? Se tem um presidente favorável, ajuda. Eu acho que a portaria 065 da Anvisa. A das drogas? É, eu acho que é 065. Eu acho. Cara, eu conheço. Já existem e-mails, se você for bem conectado, você consegue comprar uma conha ilegalmente pela Anvisa. É, tipo assim, porque também tá... Eu consigo. Você é líquido, né? Viu um projeto de lei? Aí vai mandar pro congresso. Sem... Com o congresso. Não, com THC. Com o THC? Com o THC. Igor, vamos cuidar da família? Caralho. Que essa noite vai ser longa ainda. Bom, se vocês curtiram essa doideira aqui... 38 mil pessoas ainda. Caralho, uma e pouca da manhã. Quer fazer uma doideira parecida com essa daqui da sua vida? Que loucura, hein? 38 mil pessoas. Caralho. Raspa cima. Ah, é? Já fizeram isso? Com o que é? Com o que é? Sete segredos. Já fizeram? Olha aqui o QR Code. Olha o link aí na descrição. E aí? E aí? E aí? Obrigado.